Eita, que é isso? Vai gente, ah tá carregando. Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje eu tô aqui, então um servidor novo, tá? Primeira vez que eu tô chegando aqui, esse aqui, sei lá cara, eu vou deixar aí na descrição, beleza? Que é basicamente a SWAT, que eu tô aqui de SWAT, né? E tal, contra os terroristas tudo, então cara, eu não sei muito bem o que eu vou fazer aqui, tô vendo que tem avião ali, vamos dar uma olhada aqui na base, tá? Ó, tem avião, ele lembra aquele servidor que eu já postei aqui pra vocês, que é de bases, pra gente ir tomando, eita bexiga, ir tomando as bases inimigas e tal, no caso aqui é SWAT versus os terroristas, tipo isso, só que não tem hacker, aqui tá? Pelo menos, né, o pouco que me falaram, que foi um inscrito que mandou pra mim, que falou, ó, esse aqui não tem hacker, tem avião aqui, hum, não sei se eu pego avião, tem um Hydra, será que dá pra pegar Hydra? Duvido cara, deve ser por level também, vamos ver, mas eu acho que não, hein? Ó, eu sou soldado, nossa minha voz falhou, ia dizer eu sou soldado, deixa eu pegar aqui, vamos ver se funciona? Eu acho que eu não vou conseguir não, pula querido, vamos ver se eu consigo pegar, duvido muito que eu consiga pilotar ele, eu acho que vai botar pra fora, quer ver? Ó, isso, nossa mano, ó, cadê? Nossa, eu tô no 1 ainda, coitado, vamos ver aqui, nossa tá escuro, aqui pra mim, cara, eu vou ver se eu pego um carro mesmo, nossa mano, um avião, vamos de avião, vai Tem helicóptero ali, nossa mano, se tivesse avião, né, isso quer dizer, né? Ô querido, me dá carona aí, dá carona, cara, dá carona, mano! Ah, eu fui pra dentro do carro dele? Que é isso, bicho? Eu não consigo atirar não, vai, cara! Mano, não tô conseguindo atirar não, eu não consigo atirar, deixa eu ver se eu consigo sair do carro Valeu, cara, mas não tá dando certo não Cadê o cara? Cadê o cara que tava aqui? Olha aqui, vai gente, mata ele, ó! Tá lá em cima, ó Ai, complica, bicho! Pra quê? Pra quê? Sei lá Um helicóptero Não sei, cara, eu tô meio perdida aqui Primeira vez que eu tô jogando, né? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse vinho aqui, se alguém não pegar primeiro Que nessa situação tá... tá horrível Vamos pegar esse vinho aqui, que dá pra atirar nele, né? Não é o Hydra, mas serve pra alguma coisa Vamos ver aqui Ai! Ai, mano, eu fiz cagadinha aqui Ai, bicho! Não! Ah, mano, eu esqueci, véi Ah, véi Eu troquei aqui os comandos e esqueci Me liguei agora, pera aí Tô acostumada com GTA V, qual a piscina no bando? Agora vai, cara, pera aí Que eu troquei, cara, os comandos e... Hã? Não! Deixa eu ver aqui Vamos ver se eu consigo pegar a velocidade aqui Eu acho difícil Nossa! Ó, inimigo ali Vamos dar uma sobrevoada aqui Pra eu ver basicamente onde é a base dos caras, tá? Ó Tô vendo... Nossa! Que mó de inimigo aqui, bicho! Tem muito inimigo, cara Muito inimigo Deve ser o mesmo esquema de captura base, né? Deve ser Ó, tem um mó de inimigo aqui Não sei se esse cara tá de avião Pelo menos atrás de mim ele não tá, né? Vamos dar uma volta pra cá Aqui é a minha base, né? Isso Agora eu vou torcer que eu tenha paraquedas Que eu vou morrer, quer ver? Tenho Valeu Beleza Aqui é a minha base Pelo que eu vi ali, não faz... Não é muito... Ah! Que isso, bicho? Tá querendo me matar, meu? Vai, cara Pousa logo Pousa logo Pousa logo Ó, se lascou Se lascou, hein? Aqui só tem amiguinho Ai! Ai! Não! Vai explodir, bicho! Corre! Corre! Que noob, velho! Beleza Beleza Aqui fica... Nossa! Que bicho! Mano, que zoeira é essa, velho? Pera aí, eu tenho que pegar um carro Eita, mano! Ah, tá, é pra eu entrar Ele tá me chamando Bora, bicho! Bora, cara! Vai! Vamos ver aqui se eu consigo atirar Beleza, agora foi, ó Agora eu consigo atirar Ô, querido Se tu andar e tal Porque ficar aqui Vai ser meio difícil Ah, ele tá chamando a galera Pra entrar no carro Ah, tá, entendi Vai, amiguinho, entra Nossa! Que isso? Bugou a minha cara, velho! Ó, mano! Bugou tudo! Oxi! Olha isso! Tô bugada, bicho! Nossa, mano! Nossa! Ah! Como assim? Inimigo aqui Inimigo aqui Meu Deus, velho! Tipo... Eu fiquei toda perdida ali, juro Sei lá, cara O que aconteceu ali? Eu não sei Nem eu sei O que eu tava pensando também Mas vamos lá Ai, cara Que confusão da moleque Porque tem inimigo ali Vamos atrás de inimigo Ó Tem um cara de tanque Ai, meu... De hidra! Ai! Ah, não! É amiguinho Amiguinho, não explode minha cara, não Explode esse aqui, ó Explode esse cara aí, amiguinho Tu tá de hidra Nossa, mano O cara derrubou o vião, velho Vamos vir pra cá, ó Que eu tô vendo que tem bastante inimigo Eu tô ouvindo tiro Opa Aqui, bicho! Já explodiu ali, ó! Cadê, mano? Opa! Matei! Sei lá Eu sei que acertei Tiro nele Beleza Ó, tem gente aqui, ó Vou pegar eles por aqui, ó Vamos lá, gente Subir aqui, ó Vamos entrar aqui Os amigos tudo Espero que eu não bugue de novo, né? Porque o carro explodiu Acho que bugou Aquela hora foi isso Tá entrando esse povo Tá indo no carro Tem que subir, amigo Sim Sem choro, é, cara? Bora Deixa eu colocar aqui pra tirar Agora vai funcionar o esquema Bora, gente Vamos lá, ó A gun que tudo aqui, cara Ô, cara E se você sair do lugar Ajuda Porque se a gente ficar aqui na base A gente vai pegar ninguém, querida Ai, tá esperando a galera tudo subir Isso, gente Bora, mano Sobe aí, cara Bora, gente Ó, mano Nossa Ah, mano Ó, já tem tanque ali, ó Ó, ó, ó Já tem tanque Sai, 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 sai Sai, sai, sai Você não precisa fechar a porta não, minha filha Precisa ser educada não Ó Peraí, 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 peraí Tô perdida, tô perdida Me perdi Caralho da formiguinha Meu amigo O que é isso? Você tá querendo matar quem, velho? Cara, o carrinho não corre mais que esse Agora ele voltou a correr Ele não tava correndo, não Esse cara aí tá doidão, mano Vou pegar um carro E aí eu mesmo fazer uns braga Ó, ó, mano Tu vai me atropelar, é? Nossa, velho Ó, eu vou pegar aqui um caminhão E vou chamar o maior de gente, viu? E vou pra outro lugar Pra tentar invasir as bases Pra não sei o que lá Vem, gente Ó, ó, gente Eu acho que isso aqui não vai funcionar Por que será, né? Eu sabia Ai, mano Chegou a gente com o tanque Foi, não fala isso não, velho Eu peguei um caminhão Ótima ideia De você ir pra uma guerra Com caminhão Por que não, né? Eu acho que funciona bem Ai Não, mano Atrapela não Eu não tô matando inimigo não, cara Nossa, o outro Veio teletransportor pra cá Eita, bexiga Veio todo mundo pra aqui E eu não sei o que tá acontecendo É pra gente proteger isso aqui, gente? Não sei E vamos ver o que é Todo mundo tá de minigun? E vamos ver, cara Tem muita gente distante da gente também Então eu não sei Vamos ver É isso Pelo que eu tô vendo aqui É pra gente ficar por aqui, né? Proteger essa base aqui Deve ser Mano, não é pra mim acertar não Doente Cadê, cara? Vem inimiguinho, não? Acho que vem por ali, né? Ah, tem outras armas também, ó Ficar na minigun, bicho Vou subir pra ali também Junto com os amigos Opa Opa Opa, opa Ai, meu Deus Deu nem tempo de puxar a minigun Que bosta, vida De jeito que fica difícil, hein? Vamos lá Pra mim isso não nasce de novo, né? Vamos voltar lá de novo É, cara Vai Opa Desculpa Desculpa, jogo Cadê? Esse inimigo tá tudo lá em cima Acho que eu matei um, não foi? Sei lá Mano Quem tá atirando aqui, velho? Tá travando tudo Ah, mano Eu morri Ah Sabia que eu ia morrer Também, né? Os caras com minigun Acabou minha munição Vamos lá de novo Para de reclamar aí, cara Oxe Sai Vamos ver Como assim, bicho? Mano, tem gente de sniper Ah, véi Não me fale Eu vim pelo lado de cá agora Vai, gente Ah, os caras estão de sniper lá embaixo Pera aí Só que a gente só tem essa aqui, ó Eu não sei exatamente onde eles estão Mas estão E tá acertando tiro aqui Que eu tô sentindo, ó Ó Sentindo, tipo Ouvindo, né? Nossa, véi Agora que eu vi isso ali embaixo Porque ele é muito cega Agora eu vou pegar eles, vê, vi Eu tô com a molesta Vou pegar a minigun aqui Acho que eu consigo acertar eles daqui Vamos ver Não, cara Eu não quero matar ninguém, não Eu só quero sair daqui, sim Sumiram dali? Sumiram, hein? O povo roubou o meu kill Opa Opa, sai, cara Que mentira da porra Pera aí Ó, tem inimigo em todo buraco aqui agora, véi Ai, vai me matar Ah, mano Mas eu matei um Tá vendo? Você é empolgante e bem louco, né? É, eu matei três pessoas Ai, cara Vai, mano Óbvio que eu não vou alcançar aquele cara É óbvio Mas era pra alcançar, cara Uma arma dessa Senhor Ai, erro do GTA Reclama com a Rockstar Vou reclamar com ela, cara Vou mandar um tweet pra ela Pra ela trocar essa manhã Que merda Vai, cara Vai acabar Ah, mano Vai acabar Eu acho que vai acabar O evento, né? Vamos ver Vai ser legalzinho, cara Eu gostei Quem quiser conhecer o servidor Tá na descrição, tá? E sei lá Eu achei que seria um vídeo diferente, né? E foi Desseleu no bano É, acabou o evento E é isso, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É, espero que vocês tenham gostado Do nível no bano Que, né? Todo vídeo é assim É Mas é isso Se eu curtir o vídeo Deixa aquele like, aquele favorito Se vocês quiserem Eu vou tentar gravar aqui Com Igor e Tamiris, tá? Porque fica mais fácil, né? Pra mim, em grupo e tal Eu acho que fica melhor Mas é isso E é isso E é isso, tá? Tchau Até o próximo vídeo